Com todas as dificuldades que o município já passou, em nenhum momento a gente teve nenhum corte. A gente manteve ali os nossos investimentos para que a gente consiga fazer acontecer aquilo que é necessário para a educação dos filhos de todos vocês. Música Esta então é a terceira escola que a gente está entregando para a comunidade, que vai ser também administrada pela Associação São Marcos, que ganhou a licitação. Ela vai atender 170 crianças de 0 a 5 anos. Ela deve iniciar agora na próxima semana já o trabalho diretamente com as crianças. Hoje ali na frente estão sendo feitas as inscrições? Não, eles estão pegando o encaminhamento de matrícula. Todos já estão inscritos. As pessoas se inscreveram durante o mês de janeiro, foram selecionadas e hoje estão pegando o encaminhamento. A partir de quarta-feira a associação já começa a fazer a matrícula aqui na Secretaria da Escola e aí em seguida já começam as aulas. Essas três escolas são suficientes para atender a demanda do Breno e arredores? Esta aqui já começou a atender crianças do entorno. As outras duas praticamente atendem crianças só do Breno Garcia. Aqui já houve uma sobra de vaga que deu para a gente contemplar algumas crianças da comunidade próxima aqui. Fala-se que a Prefeitura está botando 1 milhão e 200 mil por ano na manutenção, gestão e funcionamento da escola. Esse 1 milhão é só para essa escola ou é para as três escolas? Cada uma. Cada uma. É, em torno de 100 mil reais cada uma. Quantos funcionários e professores devem ter aqui? Olha, deve ser em torno de 40, 45. Eu não tenho bem esse número assim, né? Porque as associações, elas contratam professores de 40 horas. O município é de 20, então a gente sempre tem mais professor. Mas é em torno disso, em torno de 40 profissionais. O que tem aqui nas instalações na área física? Aperçário, dormitório, solário, o que mais? Ah, tem refeitório, tem uma sala multifuncional, tem uma cozinha totalmente equipada, com toda a aparelhagem, né? Tudo de modelo bem moderno, né? Tudo bem feito de acordo com o que as normas da educação infantil exigem. E que bom que nós estamos de novo celebrando a vitória desta comunidade. E isso é recorrente nos meus discursos. Estamos aqui celebrando a vitória da comunidade, entregando um equipamento que vai atender as crianças aqui do Breno Garcia. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma inovação. No Xará, até hoje, não tem uma creche. O Princesa, eu nem vou falar o que fizeram com as pessoas ali. O Rincão, nós estamos lá tentando recuperar um passivo de 30 anos. Então, esse equipamento, esse loteamento, esta comunidade aqui, o tratamento foi bem diferente daquilo que historicamente era feito. Joga-se as pessoas num canto da cidade e depois começamos a tratar das condições de infraestrutura. E basta vocês olharem o Xará, o Rincão, o Princesa, que ainda falta muita coisa e não deveria ter sido entregues sem as condições mínimas de dignidade para aqueles que vão ali morar. E aí E aí E aí E aí O que é isso?